Vamos acompanhar o hino do Real Madrid, mas presta atenção hein, que o recado que eu vou passar pra você daqui a pouquinho é importante. Primeiro, vamos acompanhar porque é sempre um momento mágico, é o momento que o torcedor do Real Madrid mostra todo o seu amor, toda a sua paixão pelo seu clube. Pelo bicho papão da Europa, os reis do continente, o Real Madrid. Pelo bicho papão da Europa, os reis do continente, o Real Madrid, 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 o Real Madrid. 14 vezes campeão da Europa, uma máquina de moer adversários do continente. O RB Leipzig vai ter que jogar muita bola hein, Vessi, boa tarde mais uma vez. Muito boa tarde André, boa tarde Douglas, boa tarde todo mundo ligado aqui na Max. Senhoras e senhores, amantes do futebol, amantes da Champions, sejam bem-vindos ao Santiago Bernabéu. Senhoras e senhores, amantes do futebol. Senhoras e senhores, amantes do futebol. Com a palavra o torcedor do Real Madrid, senhoras e senhores, com vocês a torcida do Real Madrid Club de Fútbol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí não precisa explicar muito, né? Quando você vê um torcedor indo às lágrimas, quando você vê uma torcedora abraçando quem está do lado, desejando sorte, agradecendo por estar vivendo esse momento, por estar presenciando esse momento histórico do seu clube, do seu time. Isso toca na alma, isso toca muito fundo.